Olá, boa tarde. Voltamos com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério do Meio Ambiente anunciou hoje que vai ampliar a força-tarefa para combater os incêndios florestais na Amazônia Legal. Serão liberados mais 10 milhões de reais para a contratação de mais 5 aeronaves durante o período de maior seca na região. O avião tem capacidade para mais de mil horas de voo e para armazenar o equivalente a 20 mil caixas d'água. Além das aeronaves, o governo também vai aumentar o número de brigadistas contratados pelo Ibama e ICMBio nesse período de seca. Nos últimos cinco anos, o aumento de brigadistas atuando no combate ao fogo foi de 50%. E a Caixa anunciou agora há pouco que mais de 805 mil pessoas tiveram o cadastro aprovado para receber o auxílio emergencial e vão receber a primeira parcela de 600 reais. Eles começam a receber na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, em um calendário escalonado, de acordo com a data de aniversário. Até agora, mais de 65 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. O valor pago pelo governo em benefícios ultrapassa os 145 bilhões de reais. E hoje foi dia de pagamento do auxílio emergencial do FGTS para os trabalhadores nascidos em junho. As informações com Selma Dias. Os créditos do FGTS emergencial de até 1.045 reais estão disponíveis a partir de hoje na poupança digital social. Por enquanto, os aniversariantes de junho só podem usar o dinheiro para fazer pagamentos e compras por meio do aplicativo Caixa Tem. Depois, a partir de 3 de outubro, esses valores serão liberados também para o saque em dinheiro ou transferências, sendo que essa diferenciação no calendário é para evitar aglomerações nas agências. Os trabalhadores podem consultar o saldo pelo site fgts.caixa.gov.br, aplicativo FGTS ou ainda ligar no número 111. Essa semana também tem liberação de novos créditos do auxílio emergencial. O calendário de pagamento começa na quarta-feira para os nascidos entre janeiro e maio e na sexta para os aniversariantes de junho. E para o restante dos beneficiários, entre os dias 12 e 26 de agosto, conforme o mês de nascimento. Mais de 65 milhões de brasileiros já receberam esse auxílio, totalizando até agora quase 146 bilhões de reais liberados pelo governo. Selma Dias, para o Governo Agora. E a gente fica por aqui. Confira essas e outras notícias em nossas redes sociais. Continue com a gente. Tchau! Legenda Adriana Zanotto